O Jeremias, não, o Everton, ele se comportou muito bem desde segunda-feira. A coisa que me aborreceu e aborreceu o presidente foi o Jorge Jesus ter telefonado para o jogador. Então o treinador estrangeiro vem aqui, faz um bom trabalho, faz alguma coisa com o jogador brasileiro e a imprensa brasileira trata uma coisa como normal. Não, não é nada normal, não. Não é normal porque ele ligou para o jogador na segunda-feira, ele falou com o jogador, fez a cabeça do jogador, o jogador ficou, em momento algum ele falou que não queria jogar, depois o Benfica falou que pediu para ele não jogar, uma que a negociação não estava certa. E outra que o treinador, seja ele quem for, foi o Jorge Jesus, mas podia ter sido um outro. Isso não existe. Aí a imprensa brasileira muitas vezes, ah não, uma coisa normal, ah o Jorge Jesus telefonou para o Everton, não, não. Aí eu me coloco no lugar do treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica às vésperas de uma decisão. Será que, como iria ser tratado pela imprensa portuguesa? Então, sabia que ele estava às vésperas de uma decisão, sabia que a negociação ainda não estava fechada, fez a cabeça, tentou fazer a cabeça pelo menos para o jogador não entrar em campo, entendeu? E isso nos aborreceu bastante. Nós não falamos nada, a gente já sabia o que tinha acontecido, ficamos calados, e isso não pode acontecer. Então, essa foi a única coisa que me aborreceu. Mas o Everton se comportou muito bem, em momento algum ele falou que ele não queria jogar, eu estava trocando ideias com ele, desde segunda-feira, aconselhando ele, e falei, olha só, Everton, a tua negociação, eu já te falei isso há muito tempo, desde o Paraguai, lá no Paraguai, ano passado, na Libertadores, que mais cedo, mais tarde, você vai ser negociado. Pelo que eu represento para o Grêmio, pelo jogador que você é de seleção, você vai ser vendido. Agora, enquanto você não for vendido, você é jogador do Grêmio. Então, segunda-feira eu repeti isso para ele. E você é muito importante para a gente, você é um jogador decisivo. E vai acontecer, só que ainda não está nada definido, não está 100%. Então, você não tem que escutar ninguém, você tem que escutar as pessoas que trabalham com você no dia a dia aqui. Então, foi isso que eu passei para ele. Em momento algum ele falou que não queria jogar. Eu só sei que ele ficou um pouco com a cabeça, entendeu, já na Europa, por causa do telefonema do Jorge Jesus. E não tinha nada garantido ainda. Então, isso que me aborreceu. Eu aborreceu a diretoria do Grêmio também, aborreceu o presidente. Então, eu tive que ter uma sensibilidade muito grande de conversar com ele na segunda-feira, conversei com ele na terça-feira. Por isso que eu fiquei feliz ontem à noite, quando ele bateu lá no meu quarto, entrou e falou aquilo para mim. A gente já contava com ele, mas ele foi firme, ele falou que queria jogar, que ele estava com a cabeça no clássico, queria nos ajudar, estava concentrado, estava focado no trabalho, e que, pelo amor de Deus, que eu colocasse ele para jogar. Eu falei, eu só precisava escutar isso de você. Na minha cabeça, eu nunca tive dúvidas que você não iria jogar, mas fico feliz com essa firmeza que você está me falando. Então, você vai jogar. Então, a única coisa que nos aborreceu foi exatamente isso, porque eu imagino como o europeu iria tratar um treinador, estou falando de mim, mas podia ser um treinador, se ligasse não só para um jogador do Benfica, ou para um jogador de qualquer outra equipe, nas vésperas de uma decisão, como eles iriam tratar. E o presidente foi muito feliz, quando ele falou que, por esse ato, as coisas deram uma retrocedida na negociação. E o presidente está certíssimo e está de parabéns, porque se eu ligo para um jogador para lá, só eu sei que iria escutar.